Sem querer, depois de tudo que eu fiz, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nesse é o nome e eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Quem sabe faz ao vivo Uhul